ae seus louco que tu tá hoje em vamos lá para esta música faz tempo que eu não faço reação do md mas o md chefe mas ele não está sozinho hoje ele trouxe com ele nada mais nada menos do que o pk para 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 que o momento é de respeito a música chama outra hora a hora é agora play vocês pediram então vamos fazer o que vocês acham que tem e é claro que vão existir muitas outras depois mas agora nesse momento estou reivindicando essa parada segura tá o 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 bk quem não pulou na tempestade tem lugar ao sol sempre na atividade abaixo o farol as vezes neurótico mas nunca errado eu me antecipo pra se bala e não ser alvo ajudei mano abrir as portas eles perderam as chaves uns viu abrir umas pernas e perdeu no chá de xota foda mando com perdedores bebendo Mr. Lion somos predadores isso é um jogo perigoso no estalar de dedo é topo pro fundo do poço invejoso te mirando igual o sniper na janela mas minha mente é blindada tem ninguém morando nela igual um soldado na vieira o 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